E o árbitro vai autorizar o início do jogo, começa a partida, bora lá. Quer narrar, João? Quer fazer o teste? Pode ser, pode ser. Então vamos lá, pode narrar que eu fico na câmera, João. Fechou. Pode ir embora aí que eu fico na câmera aqui e faço um pouco dos dois. E acabou fazendo a falta, o juiz já autorizou, já veio o lançamento aí, João. Já lançou a bola pra dentro da área, pro camisa 10. Dominou, cruzou na área, bateu na mão do goleiro. Ele tentou, ele pegou fraco na bola, não finalizou bem. E a bola ficou de graça pro goleiro do Guarani, que já sai jogando com o lateral. Cobrando pro time ter mais atenção. E lá vem o lançamento pro atacante do Invictus. Tentou brigar ali com o zagueiro. E a bola, é, ele ficou reclamando de pênalti, mas o juiz não deu nada. Já saiu jogando o time do Guarani. Muito obrigado a todos que estão assistindo e compartilhando a nossa transmissão ao vivo. Vem a equipe ali do Invictus, tentando fazer sua jogada, mas a bola acabou ficando nas mãos do goleiro da equipe do Guarani, que já vai sair jogando. Ainda não tivemos nenhuma outra chance clara de gol. Passamos aí dos 18 agora, vamos até 20. E o jogo fica nessa movimentação no meio de campo, as equipes brigando por espaço, mas nada demais. E agora vem o time do Guarani. Olha o time do Guarani chegando. Fez um toquinho pra dentro da área, pro número 10. Saiu cara a cara com o goleiro. Goleiro é do Guarani. O número 10 aproveitou o lançamento, que foi feito pra dentro da área. Ficou cara a cara com o goleiro. O goleiro saiu com tudo ali dentro e ele conseguiu marcar o gol pra equipe do Guarani. Quando neste momento, o juiz apita e inicia o segundo tempo aqui, na cidade de Matão. Melhor pro Guarani, que faz um toquinho mais aqui embaixo. O goleiro sai agora. Saiu bem o goleiro ali da equipe do Invictus pra ficar com ela. Fez um toque, interceptado ali parcialmente pela zaga da equipe do Invictus. Acaba passando. Entrou dentro da área. Mas a bola acabou correndo mais que o jogador. Aí o jogador da equipe do Invictus deu um toque pra trás. Dois jogadores ficaram na indecisão de quem ir ou não. Mas aí ficou melhor mesmo assim pra equipe do Invictus, que deu o chute. E a bola fica com o goleiro da equipe do Guarani. Entrou camisa número 6. Entrando camisa ali número 6. Já foi feita a cobrança da falta. Mandou pra dentro da área. Acabou passando por todo mundo. Fica ainda com a equipe do Invictus. Deu um toque pra trás. Olha o chute! E a bola no travessão! Quase, quase agora! O Invictus abre o placar aqui. Fez o chute! E a bola acaba passando por cima do gol. Tiro de meta pra equipe do Guarani. Vai ser o número 8, parece aqui. Vai fazer o levantamento. Fez um chute direto pro gol. E o goleiro ali em dois tempos acaba pegando a bola. Já vai saindo o chutão no início do jogo. Vai se desenhando pro jogo pra equipe do Guarani. Quem sabe agora? Vem ali. A chance do contra-ataque. Chegou dentro da área da equipe do Invictus. Quem sabe agora? É o número 5. Tá marcado por... É o número 10. Tá marcado por 2. Fez o chute! O goleiro deu rebote! Vem outro chute! A bola acaba ficando ali com a zaga da equipe do Invictus que agora afasta. Quase, quase o goleiro deu um... Já mandou essa bola lá na frente. Eu vi até um... O jogador sendo segurado, mas o juiz não deu nada. Ele marcou... Deu chute e a bola fica com o goleiro da equipe do Invictus que já vai sair jogando. Passamos dos 21. Agora uma boa jogada ali. Uma boa chance pra equipe do Guarani. Ficou cara a cara com o goleiro, mas a zaga consegue afastar. O jogador caiu, pediu falta. O juiz não deu nada. Fez o toque mais à frente. Bola com a equipe do Invictus. Quando, neste momento, aos 22 minutos de jogo, o Guarani consegue a vitória. O juiz acaba encerrando a partida.